A PCH Bedim foi construída na junção dos rios Marmeleiro e Santana, no interior de Renascença. A obra durou apenas nove meses e consumiu 30 milhões de reais, investimentos de empresários locais. Durante a construção, gerou 400 empregos diretos e indiretos. Tem uma barragem de apenas 8 metros de altura, mas em função do relevo, os condutos forçados conduzem a água para a geração de energia nas turbinas numa queda de 30 metros. A pequena central hidrelétrica tem capacidade instalada para produzir energia elétrica para 12.500 residências.